Foi divulgada uma informação de que o Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff, desejaria que empresas de internet que oferecem serviços aos seus clientes brasileiros armazenassem cópia dos dados todos no Brasil, fisicamente. É real esse pedido? Como ele pode ser incluído na lei e é execuível? Bom, é real esse pedido, quer dizer, essa é uma preocupação da presidenta, é uma proposta dela após esse escândalo de espionagem, quer dizer, ela de fato pediu isso. Os técnicos que trabalham conosco e também nos ministérios estão estudando a melhor forma de incluir isso no marco civil e pensando quais são os prós e os contras dessa decisão. Qual é a sua opinião? Antes de dar a minha opinião, só lhe dizer, é possível fazer isso? Sim, isso é factível. No entanto, o governo não quer que essa seja uma regra que seja, digamos, obrigatória para um blogueiro brasileiro necessariamente. Então, nós estamos estudando uma redação que exija, eventualmente, que apenas grandes empresas internacionais que usam, que exploram serviços no Brasil, guardem cópia desses dados para fazer com que a legislação brasileira, que garante privacidade ao internauta brasileiro, se aplique a esses dados também. Porque um problema é, um dos problemas que diz respeito a esse tema, é o problema de jurisdição. Não estando esses dados armazenados no Brasil, sobre eles se aplica a lei brasileira ou não. Para resolver esse problema, entre outros, a ideia seria obrigar o armazenamento no Brasil. O senhor acha que se um marco civil tivesse sido aprovado com essas medidas a respeito de data centers no Brasil, isso teria inibido as agências de espionagem nos Estados Unidos a fazer, a cometerem esses atos de espionagem como a gente acabou conhecendo agora? Eu vou te responder de outra forma, Fernando. Eu acho que toda vez que houver um ato de violação da nossa soberania, que mereça uma resposta firme, dura, do Brasil, que represente, inclusive, custo para as empresas desse país que violou a nossa soberania, certamente vão pensar duas vezes em violar a nossa soberania se significar perda de recursos para as empresas desses países. Ou seja, está relacionado a uma questão econômica-financeira. Não, não é econômica-financeira, é uma resposta política a um problema político. Mas que tem impacto. Sim, o impacto dessa resposta é econômico-financeira. Infelizmente, muitas vezes, a única linguagem que se entende é a linguagem econômico-financeira. Mas a resposta é política a um problema político. É uma decisão política que está sendo tomada, que eventualmente será tomada, não sei se no marco civil ou na lei de proteção de dados, mas é um problema político e, portanto, sim, se houver isso, eu tenho certeza de que vão pensar duas vezes em fazer de novo. Será que o espião que está lá naquela agência e que consegue entrar numa rede, de uma forma ou outra, vai realmente ponderar esse argumento antes de fazer a espionagem? Eu lhe diria que a reação das autoridades americanas de preocupação só surgiu quando ficou claro que isso representaria perda de recursos para as empresas americanas. E se tem uma coisa que preocupa os Estados Unidos, é o efeito econômico nas suas empresas. Só tem uma coisa que tem preocupado os americanos nessa reação toda. É o quanto isso vai custar para as empresas deles. Então, em alguma linguagem que o nosso país fale, que seja entendido por um país que violou a nossa soberania, nós precisamos falar nessa linguagem. Do melhor do seu juízo, a esta altura, como é que vai ser essa linha de corte para definir qual tipo de empresa, de qual natureza teria que ficar sujeita a esse tipo de exigência, de guardar os dados? Certamente vai depender da capacidade econômica da empresa. Não é razoável se exigir de uma empresa, por exemplo, que está começando, que ela tenha um investimento dessa monta. Isso significaria impedir uma startup, inviabilizar uma startup. Não é essa a ideia. Então, certamente, dependeria da capacidade financeira, do porte da empresa e da quantidade de brasileiros atendidos também por essa empresa. Ou seja, da amplitude de oferta desse serviço para nacionais. Pegaria talvez algumas empresas, talvez dezenas de empresas. Provavelmente as empresas mais usadas pelos brasileiros. Empresas que são muito utilizadas, seja para a criação de perfis em redes sociais, seja para a utilização de e-mails gratuitos. Estamos falando de duas aí. Nós talvez pudéssemos contar em duas mãos as empresas que entrariam nisso. Por exemplo? Lei a gente faz geral, a gente não faz específica. O senhor está mencionando basicamente, rede social é Facebook, que é o mais popular, e e-mail, que é o Google, que tem de e-mail, não é isso? São dois exemplos, mas há outros exemplos e eu acho que não me cabe citar nominalmente as empresas porque poderia aparecer também alguma coisa especificamente contra uma delas. As teles hoje, em geral, vendem pasteles. As empresas que vendem o serviço, elas vendem pacotes que têm dois itens básicos. Um é a velocidade, que quase nunca é entregue no seu valor nominal, não é? E vendem também um limite de dados que podem ser subidos ou baixados, que podem ser feitos upload ou download desses dados. Por exemplo, 90 gigas, 100 gigas por mês. Quando o internauta, o consumidor atinge esse limite de upload ou download, a velocidade baixa. Esse tipo de pacote também atenta contra a neutralidade da rede? Olha, diretamente não. Diretamente não atenta. Porque na quantidade de dados que você vai baixar até atingir o seu limite, independe do tipo de dado que você está baixando. Agora, é claro que se o limite é muito pequeno, em alguma medida você não vai conseguir baixar, a partir de um certo momento, qualquer conteúdo. Houve uma proposta de que se inserisse essa previsão de permissão de venda de franquia de dados, que é exatamente esse modelo de negócio que você citou. Então, está em vigor hoje na maioria das operadoras, não é? Se eu não me engano, é isso. E me parece que sobretudo na internet móvel, não é? Isso. Embora haja operadora já oferecendo esse tipo de serviço, vendendo internet banda larga, dessa forma também. Mas houve uma proposta de que se colocasse no marco civil que esse tipo de venda não atentava contra a neutralidade e a presidenta foi muito firme em se colocar contra essa proposta. Se ela se posicionou de maneira firme contra explicitar que não atenta contra a neutralidade de rede, isso significa que se o texto nesse trecho, que se eu não me engano é o artigo 9, não é isso? Mantiver a redação atual, possivelmente, então, isso será proibido quando o marco for aprovado. Na verdade, o que me parece que a presidenta quis dizer é que o marco civil não é lugar para se colocar modelo de negócios. Não é o lugar para se positivar, para se tratar como lícito ou ilícito determinado modelo de negócio. Vamos falar de neutralidade da rede. Como é que o senhor definiria de maneira bem direta e objetiva esse conceito, que tem sido muito debatido, para uma pessoa leiga entender? Faz uma pergunta mais fácil, Fernando. Essa é a pergunta mais difícil da entrevista, porque explicar a neutralidade da rede de forma simples não é fácil. A neutralidade da rede é exigir que a rede trate os pacotes de dados que trafegam por ela, pela rede, pelas fibras ópticas, trafegam pacotes de dados. Se fossem caixinhas de SEDEX, em cada um deles um pedaço, eventualmente, de uma informação, porque eles também vão divididos, digamos assim, não vão por inteiro. Esses pacotes, eles vêm de um lugar, vão para outro lugar e eles têm um conteúdo. A neutralidade da rede é proibir, significa proibir que nessas fibras ópticas se discrimine, se trate pior ou melhor um pacote de dados, ou seja, faça ele andar mais rápido ou mais devagar, digamos assim, dependendo de onde ele venha, para onde ele vá ou o que ele contenha. Então, proibir isso é garantir a neutralidade da rede. Uma rede neutra é uma rede que não discrimina os pacotes de dados, dependendo de onde eles venham, para onde eles estão indo ou do que eles contenham. É basicamente isso. Deixa eu problematizar aqui. As telefônicas, as operadoras, que são mais refratárias ao conceito, defendem a possibilidade, ou defendiam até com mais vigorantes, agora não sei como é que está a situação, de venderem pacotes diferentes de acesso para os consumidores. Então, o consumidor que quer acessar mais sites em que tem vídeos, em que ele usa o sistema de voz sobre IP, que ficou muito popularizado pelo Skype, que é fazer ligações telefônicas por meio da internet, essas pessoas pagariam um valor diferente do que aquelas que apenas, digamos, querem acessar o e-mail e ler uma notícia na internet. Esse tipo de diferenciação atentaria contra a neutralidade da rede, é isso? Exatamente, atentaria. Se eu estou pagando por 10 mega, eu quero usar os meus 10 mega para o que eu quiser. Não tem o meu provedor de conexão o direito de dizer, não, esses seus 10 mega, Molon, são só para e-mail, mas não assista vídeo no YouTube, ou não use o Skype. Isso é uma violação da neutralidade. Então, se eu pago por 10 mega, eu uso os meus 10 mega para a finalidade que eu quiser. Então, a neutralidade proíbe que eles fatiem, que os provedores de conexão tentem vender a internet para nós fatiada. Ou seja, não, se você quiser 10 mega só para ler e-mail, 100 reais. Se você quiser 10 mega para ler e-mail e usar rede social, 150. Se você também quiser baixar música, 200 reais por mês. Se você quiser assistir vídeo no YouTube, 250. Se você quiser usar o Skype, 500. Porque aí você concorre com o meu negócio principal, o negócio das telefônicas, que é a venda da ligação. E aí